Olá, uma boa tarde aí a todos. Sou Rosalina Correia, sou eu mesma aqui, administradora do grupo do Moda Cristã e do Rosa Multimarca Chequinar. Para quem não me conhece, sou aqui do município de Mojú, nasci aqui no município de Mojú mesmo, tá? E muitos entram no grupo, depois vão no meu PV e perguntam quem é você, de onde você é? Sou aqui do município de Mojú Pará, funcionária pública da Prefeitura, nesse quadro Mojú na área da educação, há 19 anos, né? Vai fazer 19 anos, devido a essa pandemia que houve, para não ficar muito paradinha dentro de casa, né? Sem fazer nada, Deus colocou um propósito no meu coração, foi o propósito, né? Criar uma loja virtual, tudo graças a Deus, na direção de Deus e deu certo, dando certo, em nome de Jesus Cristo, eu creio que vai continuar dando certo, porque eu coloco sempre Deus na minha frente, eu gosto de ficar sempre atrás, né? E colocar Deus sempre na frente dos nossos planos, dos nossos projetos, tá? Tá bom? E graças a Deus nós estamos por aqui, tá? Acabaram de chegar, mercadoria da Teoria Jeans, esse short aqui lindo, olha o cinto, aqui atrás, bem bonito, temos essa saia aqui, ó, da Teoria Jeans, tá? Atrás dela, tudinho, pra quem não conhece a marca, nós temos esse outro aqui, Teoria Jeans, olha esse cinto aqui, ó, ó, shake, lindo e belo, né? Olha esse aqui atrás, tá? Temos esse outro aqui, tá? A Teoria Jeans também, tá bom? A marca aqui, ó, tá bom? Cinto aqui, ó, olha bem de pé, fica bonito, né? É, isso aqui é só o restante que tá tentando entregar, tava pra bater tudo, eu cheguei ainda agora, tava fazendo umas entregas lá de mercadoria também, tá? Isso aqui é a saia, aí tem essa outra saia aqui, tá? Olha aqui, ó.